E aí 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 Ele veio no ar condicionado, não pegou nem um calorzinho que é pra não suar, chegou aqui ó Impecável Totalmente piloto de avião Olá, meu nome é Wagner e sou motorista interestadual da agração útil Só Só não vira a cabeça O ônibus clássico ele é na cor azul e ele está Faz aquilo de ir aqui, vai e volta por favor, não precisa nem falar nada Agora, vai, vai Isso, agora volta Só pra gente ver Senhor Vicente O povo quer saber O povo quer saber Muitas pessoas se perguntam assim Direção defensiva? O que eu tenho a ver com isso? Eu esqueci E eu respondo No dia a dia Ao sair de casa para passear ou para trabalhar Esse deslocamento é chamado trânsito Esse ônibus possui 34 Não faz mal, volta 34 Conhecer as leis de trânsito Conhecer as leis de trânsito e os regulamentos Enrolei todos Eu vou falando aqui O ônibus clássico está preparado para receber Não senhor Esse ônibus possui 34 poltronas no padrão semi leito ar condicionado e banheiro Ah Ainda tem a geladeira A gente não falou né Esse carro aqui é padrão É a geladeira É importante se ter conhecimento das leis, regras e normas de trânsito ter habilidade e perícia no veículo ao qual você conduz dirigir com atenção O ônibus clássico é de cor azul Não O ônibus clássico ele é de cor azul e está preparado para receber dois tipos de serviços o convencional e o executivo podendo os veículos terem entre 46 e 50 lugares Não Não é isso Ter atenção a tudo e a todos ao seu redor Nunca espere que os outros tomem a decisão por você Tá bom Prever de forma mediata e imediata Você utilizando esses quatro elementos Você 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 Com certeza O ônibus clássico é da cor azul O ônibus clássico Espero que todos tenham gostado aí Acesse os vídeos no canal Vaguinha Guita 1, 2, 3 E até o próximo vídeo aí ó Comentem à vontade Falou? Tô aguardando vocês aí Tchau 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 Tchau